Hoje você vai conhecer quem são os oito maiores artilheiros da história das Copas do Mundo. Deixando claro rapidamente que a gente vai explorar um pouco da história desses caras, quando que eles fizeram esses gols, em quais Copas, contar curiosidades e tudo mais. Se você quiser apenas saber quem são e pronto, acabou, a lista vai estar na descrição, mas eu te garanto que é bem mais divertido ver o vídeo inteiro, beleza? Começando então pela oitava colocação da lista, que já é a mais complicada, porque nós temos seis jogadores empatados com dez gols de Copas do Mundo. Greg Orlato, Thomas Miller, o subestimado de ouro, Teófilo Cubias, Gabriel Batistuta, Gary Lineker e o Helmut Hahn. O nosso critério de desempate foi média de gols, então o Hahn, apelidado de Dea Boss, e um jogador que atuou na ponta direita nas décadas de 40, 50 e 60, vai ficar aqui na oitava colocação. Ele fez sucesso no Hot Weiss Essen, da Alemanha, e passou a ser convocado para a seleção numa época que a Mannschaft não tinha todo esse poder que tem hoje. E isso começou a mudar muito por causa do Hahn, que vai para sua primeira Copa em 1954, começando no banco, mas assume a titularidade numa dolorosa derrota de 8x3 para a Hungria, onde ele marca o seu primeiro gol. Ele só volta a jogar nas quartas de final contra a Iugoslávia, broca mais uma vez, na semis passa em branco, mas chegando na final é que o cara começa a brilhar. A Hungria, que tinha metido 8x3 na Alemanha na fase de grupos, começa a final da Copa metendo já 2x0. Mas de maneira simplesmente surreal, a Alemanha conseguiu virar o jogo para 3x2 e vencer então a sua primeira Copa do Mundo, muito graças a dois gols marcados pelo Hahn, incluindo o gol do título aos 84 minutos de jogo, naquela partida que ficou conhecida como o Milagre de Berna. A próxima Copa do Hahn foi a de 58, em que ele chegou em outro patamar como titular já e com o peito estufadaço, estreando já metendo um doblete para cima da Argentina. Voltou a marcar contra a Tchecoslováquia, contra a Irlanda do Norte e ainda meteu o gol da classificação nas quartas de final para cima da Iugoslávia. Ele acaba passando em branco nas semis quando a Alemanha cai para a Suécia, mas Copa do Mundo tem disputa de terceiro lugar. E nesse jogo, os alemães tomam 6x3 da França, mas o Hahn marca o seu golzinho. Assim, o Hahn pulou para a marca de 10 gols em 10 jogos de Copa do Mundo. Uma incrível média de 1 gol por jogo em Copas. O cara era bravo. Seguimos para a sétima colocação, que também está nas mãos de um alemão. Jürgen Klisman, que chegou a treinar a Alemanha na Copa de 2006, mas que teve a melhor parte da sua carreira como jogador. A sua primeira Copa do Mundo foi a de 90, quando ele atuava pela Inter de Milão, num time que tentava fazer oposição ao Milan dos holandeses, criando a Inter dos alemães. Mas isso é papo para outro vídeo. E o Klisman estreia, então, em Copas do Mundo em 90, metendo gol contra a Iugoslávia e Emirados Árabes. Na fase de mata-mata, ele marca contra a Holanda e nada mais. De qualquer maneira, não fez tanta falta, porque a Alemanha, mesmo sem muitos gols dele aí na Copa, foi campeã do mundo. Em 94, o Klisman chegou mais afiado. Ele jogou e meteu gol contra todos os adversários da fase de grupos. Bolívia, Espanha e Coreia do Sul, com destaque para o doblete contra a Coreia, incluindo esse gol aí, em que ele já domina a bola levantando com o pé e metendo aquela sapateada com a outra perna. Uma lindeza de lance, né? Belo gol. Mas aquela não foi das melhores Copas para a Alemanha. O Klisman volta a marcar nas oitavas de final. Mas a Alemanha cai nas quartas para a Bulgária. Então ele encerra essa Copa com 5 gols marcados e volta para jogar mais uma Copa do Mundo em 98. Nesse momento, ele defendia as cores do Tottenham. Que honra para ele, cara. Que honra. Já no fim da carreira, o Klisman repete o que vinha fazendo nas Copas do Mundo anteriormente, que é ir muito bem na fase de grupos. Marcou contra Estados Unidos e Irã, mas não foi tão artilheiro nos mata-matas, né? Meteu o gol contra o México, porém depois não marcou mais e a Alemanha caiu fora da Copa cedo, né? Ao todo, o Klisman jogou 17 jogos de Copa do Mundo e marcou 11 gols. Ainda que ele seja aquele artilheiro da fase de grupos, né? Nunca conseguiu marcar um gol depois das oitavas de final. Deixa nos comentários qual jogador do seu time que nos momentos mais decisivos dá aquela sumidinha de leve, né? Agora o próximo nome da lista vem de uma geração espetacular que chocou o mundo na Copa de 54. A Hungria tinha em Sandor Coates um dos grandes expoentes daquele time que estraçalhou adversários na Copa do Mundo. Muito graças ao quão letal era esse artilheiro, cujo nome poderia ser perfeitamente de um personagem de Game of Thrones. Se liga que a fase de grupos que esse camarada fez foi um negócio absolutamente brutal, tá? A Hungria estreia na Copa metendo 9 a 0 na Coreia do Sul. E o Sandor Coates marcou 3 gols. Aí lembra daquela derrota da Alemanha Ocidental para a Hungria por 8 a 3? Pois é, o Coates estava jogando pela Hungria e meteu 4 gols. Pensa só você marcar 7 vezes em 2 jogos de Copa. Nas quartas de final foi a vez do Brasil sofrer na mão desse camarada, né? Que marcou 2 vezes na vitória da Hungria por 4 a 2. Na semifinal, o Coates mostrou que não só era goleador, mas era também decisivo, porque a Hungria enfrenta o Uruguai. E depois de um 2 a 2 no tempo normal, ele mete 2 gols na prorrogação. E infelizmente a fase goleadora dele acabou justamente na final, que a gente já mencionou nesse vídeo. A Hungria perdeu de virada para a Alemanha por 3 a 2. Infelizmente, o Sandor Coates, né? Esse camarada aí disputou apenas uma Copa na carreira. Mas nessa Copa foram 5 jogos e 11 gols marcados. Uma média de 2,2 gols por jogo. Que isso, cara? Imagina se o maluco tivesse jogado mais partidas, né? E fica para a geração mais antiga que viu essa Hungria jogar os saudosos momentos, né? A Hungria era braba no futebol, tá? O quinto maior artilheiro das Copas dispensa comentários é o senhor Edson Arantes do Nascimento, que jogou a sua primeira em 58, quando tinha apenas 17 anos. Ele foi estrear apenas na terceira partida do Brasil, que foi o terceiro jogo da fase de grupos contra a União Soviética. Mas Pelé guardou todos os gols para o mata-mata. Nas quartas de final, contra a Gales, 1 a 0 gol dele. O show viria nas fases seguintes. Já na semifinal, ele mete um hat-trick na vitória contra a França. E Pelézão ainda fez questão de blocar mais duas vezes na final contra a Suécia. Um deles, aquele gol, né? Aquele gol, aquele. Um dos mais lindos da história do futebol, marcado numa final de Copa por um guri de 17 anos. Parece até uma história fictícia, né? Bom, o Pelé disputou quatro jogos naquela Copa e marcou seis gols. Nada mal para um adolescente. Se em vez de Pelé o nome dele fosse Johnson, e em vez de ser brasileiro fosse inglês, certamente na Europa alguém pagaria uns 300 milhões de euros por ele, né? Na Copa de 62, o Pelé deixa um golzinho contra o México, mas foi só, porque ele acabou tendo aquela lesão na fase de grupos que tirou ele do restante da Copa, né? E na Copa de 66, ele continua sem sorte, porque o Brasil tem um desempenho terrível, cai ainda na fase de grupos, e apesar de ele disputar duas partidas, conseguiu meter gol apenas contra a Bulgária. Mas a Copa de 70 não foi apenas a despedida do Pelé dos mundiais, mas também a sua redenção. Na fase de grupos, ele mete um doblete contra a Romênia, além de um golzinho contra a Tchecoslováquia. Do mata-mata para frente, o Pelé fez apenas, entre aspas, um gol, justamente na final contra a Itália, apesar de ter dado assistência em todos os jogos da fase de nocautes, terminando aquele Mundial, então, com 4 gols em 6 partidas. Ao todo, o Pelé disputou 14 jogos em Copas do Mundo e marcou 12 gols. Ele não é o maior artilheiro, mas isso não muda o fato de que é o maior jogador da história das Copas. Lembra do Sandor Kots, da Hungria, que disputou apenas uma Copa, mas mesmo assim apareceu aqui na lista dos maiores artilheiros? Então, o quarto maior artilheiro da história das Copas também disputou apenas uma, a de 58. Foi uma loucura o desempenho dele, né? Na fase de grupos da Copa de 1958, não teve uma equipe que não tenha tomado o gol do Just Fontaine, da França. A fonte estava aberta, quando a França mete na estreia 7x3 no Paraguai, com o hat-trick do homem. Depois, a França é derrotada pela Iugoslávia, mas mesmo assim, o cara marca duas vezes. E ainda encerra a fase de grupos, metendo um gol contra a Escócia. Nas quartas de final, o Just marca mais duas vezes contra a Irlanda do Norte. E na semifinal, a França pega o Brasil. E aí, o Pelé meteu três gols, acabou com o jogo. Eliminou a França, mas mesmo assim, o Fontaine marcou um golzinho. Só que, novamente, um artilheiro dessa lista se beneficia daquele jogo que vale o terceiro lugar, né? O Just Fontaine foi lá jogar contra a Alemanha Ocidental e meteu simplesmente quatro gols naquela partida. Tem uma coisa que não secou naquela Copa pra ele. A fonte. Apenas a fonte. Entendeu? Just Fontaine. Mas não tem como brigar contra os dados, né? Terceiro lugar também conta pra estatística. E assim, o Just terminou seu histórico em Copas com seis jogos e absurdos treze gols. Média de mais de dois gols por jogo. Um negócio absolutamente surreal. Você já pensou um jogador, nos tempos atuais, metendo treze gols em apenas uma edição de Copa? A France Football ia criar uma segunda bola de ouro só pro cara conseguir ganhar duas no mesmo ano, saca? Um dos maiores artilheiros do futebol também foi capaz de deixar sua marca nas Copas do Mundo. Gerd Miller, né? Um cracaço aí e ídolo do Bayern de Munique. Foi um dos jogadores daquela geração bávara que conseguiu levar a Alemanha ao sucesso também em Copa. A primeira Copa dele foi a de 70 e o cara começa já on fire metendo um golzinho contra a Marrocos, mas é depois dos outros dois jogos que o bombardeio começa. Ele estava sem limites e meteu um hat-trick contra a Bulgária e outro contra o Peru. O maluco estreia numa Copa do Mundo metendo sete gols na fase de grupos, cara. Mais um, né? Que água que os caras tomavam nessa época. Nas quartas de final, ele prova o seu poder de decisão marcando o gol na prorrogação que bota a Alemanha na SEMES, quando ele mete mais dois gols contra a Itália. Mas mesmo assim, a Alemanha é eliminada. E vai pra onde? Para a disputa de terceiro lugar. E é aí que o Miller agora passa em branco. Mas foi uma Copa em que ele jogou seis jogos e marcou dez gols. Artilheiro isolado, brutal. O Dea Bomber, como era apelidado o Miller, fez a sua segunda e última Copa em 74. Com um adendo de que foi uma Copa aí com um formato um pouquinho diferente, tá? Em vez de ter uma fase de mata-mata, tinha uma segunda fase de grupos para determinar quem eram os finalistas. Sim, eram duas fases de grupos na Copa e depois a final. Eu não sei se colocaram a Fergie, né? Para organizar essa Copa do Mundo aí. Um formato digno daquelas bizarrices que eles faziam com o Campeonato Carioca. Bom, na primeira fase de grupos, o Miller marca apenas um gol contra a Austrália. E na segunda, ele marca um contra a Polônia e um contra a Iugoslávia. Mas quando chega naquela final histórica contra a Laranja Mecânica, o Miller marca simplesmente o gol do título da Alemanha. Ao todo, foram 13 jogos e 14 gols em Copas do Mundo. O bombardeiro Gerd Miller até hoje só foi superado por outras duas lendas do futebol mundial. Chegamos no segundo maior artilheiro das Copas, que certamente a gente gostaria que fosse o primeiro, né? O Ronaldo Fenômeno era um cara que tinha várias qualidades, mas meter gol em Copa do Mundo era algo que ele era especialista. Na Copa de 94, ele foi campeão mundial, mas era muito novinho e não chegou a jogar, beleza? Então a história dele de verdade, mesmo nas Copas, começa em 98. Na fase de grupos, o primeiro e único gol dele é contra a Marrocos, mas no mata-mata mete dois gols contra o Chile nas oitavas e depois o único gol do Brasil naquela semifinal completamente chorada contra a Holanda. E na final da Copa de 98, vocês sabem bem o que aconteceu, né? O Brasil não marcou nenhum gol. Quem marcou foi a França. Mas o Ronaldo acabou aquela Copa com quatro gols, ele que naquela época era conhecido como Ronaldinho. A Copa de 2002 certamente foi o auge da carreira do fenômeno e para exemplificar isso, a gente pode falar que ele jogou sete partidas e marcou gol em seis delas. Na fase de grupos, meteu um gol na Turquia, um na China e dois na Costa Rica. No mata-mata, apenas a Inglaterra não concedeu contra o fenômeno, porque depois disso foi um contra a Bélgica, um contra a Turquia de novo. E mais importante, aqueles dois da final contra a Alemanha. Sete jogos, oito gols marcados, artilheiro e campeão. Mais decisivo que isso, impossível. Se você abrir o dicionário ali e procurar a palavra decisivo, vai estar lá a fotinho do Ronaldo Fenômeno cascão com o dedinho para cima assim, ó. Na Copa de 2006, o Ronaldo Fenômeno chegou já bastante longe do seu auge, né? Tinha toda uma expectativa pela seleção ali, por causa dos jogadores de nome que a gente tinha, mas também tinha uma expectativa em cima dele para ele quebrar o recorde que na época era do Gerd Miller, de maior artilheiro das Copas, né? Na fase de grupos, ele mete gol apenas contra o Japão e foram logo dois, o que fez ele igualar os 14 gols do Gerd Miller em Copas. E nas oitavas de final contra a Gana, o Ronaldo marca aquele que foi o seu último gol em mundiais. foram 15 gols marcados em 19 jogos, tornando ele, na época, o maior artilheiro da história das Copas, um recorde que durou por mais de 10 anos, que seria superado com requintes de crueldade no ano de 2014. Por que chegamos no fim da lista para falar do maior artilheiro da história das Copas, Miroslav Klose? Sim, mais um alemão. Eu não sei se você percebeu, mas nesse vídeo dos oito caras que a gente falou, quatro vinham da Alemanha. Esse é um cara que tem história em Copas, né? Ele jogou quatro e na primeira, que foi em 2002, o cara começou com tudo na fase de grupos, metendo um hat-trick na primeira partida contra a Arábia Saudita, deixando mais um contra a Irlanda e outro contra Camarões. Já começou daquele jeito, né? Mas na fase de mata-mata, o Klose se fechou para os gols e acabou não fazendo nenhum. Agora, que ele estava em campo na final para ver os dois do Ronaldo Fenômeno bem de pertinho, ah, ele estava. Mas de qualquer maneira, foram sete jogos e cinco gols no seu primeiro mundial. inegavelmente brabo. Na Copa de 2006, o Klose estava naquele pique do Klisman, né? Destruindo na fase de grupos, onde ele meteu quatro gols, só que ficando um pouco mais fechadinho no mata-mata, quando ele meteu apenas um gol contra a Argentina. De qualquer maneira, fechou aquele Mundial com sete partidas e cinco gols marcados. Na Copa de 2010, o Klose chega e tenta inverter esse lance aí. Ele marca apenas um golzinho na fase de grupos contra a Austrália. Só que no mata-mata, ele brilha mais dessa vez, metendo um gol na Inglaterra nas oitavas, e depois mais dois contra a Argentina nas quartas, terminando aquela Copa então com quatro gols marcados. Seu último e fatídico Mundial, pra nós brasileiros, foi de 2014, onde Klose chegou no Brasil só pra entristecer o povo do país. Ele já não era mais titular, o que fez com que ele entrasse na fase de grupos contra Estados Unidos e Gana e metesse apenas um golzinho contra a seleção africana, o que já levava ele pros mesmos 15 do Ronaldo Fenômeno. Klose precisava então de apenas mais um golzinho pra se tornar o maior artilheiro da história das Copas. Os brasileiros já começaram a torcer contra e a gente nem sabia ainda o que viria pela frente, né? Pra você ter uma ideia, o Klose sequer jogou contra a Argélia nas oitavas. Nas quartas de final ele esteve em campo, mas não marcou contra a França, porque ele tinha reservado o crime pra ser cometido com crueldade. Seu décimo sexto e último gol de Copa do Mundo foi marcado na semifinal contra o Brasil no 7x1, justamente quando ele ultrapassou o Ronaldo Fenômeno. Já não bastasse tudo de ruim sobre esse jogo, cara. Ainda teve isso. Ele terminou essa Copa com cinco jogos e dois gols marcados. Dois gols! Justamente o mínimo que ele precisava pra virar o maior artilheiro da história das Copas. Enfim, todo mérito pro Miroslav Klose, um camarada que foi muito bom jogador e além disso era o rei do fair play, um dos jogadores mais respeitáveis aí desse século no futebol e que marcou então 16 gols em 24 partidas feitos em quatro Copas diferentes. O alemão é disparado o jogador dessa lista que fez mais jogos, né? Então a média de gols dele é bem baixa comparado aos outros caras que apareceram aqui mas isso não tira o mérito dele e obviamente o Klose estabeleceu um recorde que possivelmente vai demorar bastante pra ser quebrado. O jogador em atividade com mais gols em Copa que é o Thomas Miller tem 10 e seria um pouco improvável que ele fizesse 7 na Copa do Mundo de 2022 pra passar o Klose, né? Então esses foram os oito maiores artilheiros da história da Copa e um pouquinho sobre a trajetória de cada um deles. Se você curtiu o vídeo não esquece de deixar o like na saída que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente e a gente vai continuar trazendo conteúdo de Copa do Mundo aqui pro canal, beleza? Valeu por assistir até o final nos vemos no próximo então, grande abraço falou! A gente fez o fechamento do vídeo justamente com o Klose. a gente fez o fechamento a gente fez o fechamento do vídeo a gente fez